Então, às vezes a pessoa levou um tiro, ou levou uma facada, ou a pessoa caiu de um lugar, rachou a cabeça, é impossível que todo mundo, pronto, está morto, acabou. Então, é decretada a morte da pessoa, vem o atestado de óbito, acabou, está morto. Então, é impossível que aquela pessoa volte a viver. Aí é que entra o dom da fé. Então, quando é impossível aos homens, aí Deus diz, é possível para mim. Então, vamos ver, por exemplo, Jesus, Lázaro estava morto, quatro dias, já estava apodrecendo. Era impossível que aquele homem se levantasse de novo. Então, quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, lá em João 11,43, era um absurdo isso. Como é que alguém vai acreditar que uma pessoa que está morta, há quatro dias, vai se levantar? E foi o que ocorreu. Lázaro se levantou. Então, olha só, o dom da fé é isso, acreditar que o impossível pode acontecer. Já está acontecendo, na verdade. Quando alguém fala isso, é porque já está acreditando que isso vai ocorrer. Essa é a fé sobrenatural, vinda do Espírito Santo. Veja que Jesus, antes de mandar Lázaro sair, ele já disse, Pai, eu acredito. Eu estou fazendo isso para que eles creiam. Eu já sei que o Senhor faz isso. Ele já acreditou antes de acontecer. Veja lá, Paulo, quando o Eútico caiu da janela, como foi a declaração de Paulo aí? Olha lá, em Atos dos Apóstolos 20, de 9 a 10. Olha, e estando um certo jovem por nome Eútico, assentado em uma janela, caiu no terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse, não vos perturbeis que a sua alma nele está. Então, veja só, Paulo, foi ao encontro de onde estava Eútico, foi declarado morto. Então, várias pessoas ali, em torno de Eútico, e declararam, olha, está morto. Paulo saiu de lá onde ele estava, foi até lá, e disse, não se preocupe, a alma dele está nele ainda, está vivo. Ele já enxergou o Eútico vivo, antes mesmo de chegar lá perto do Eútico. Quando ele chegou, ele disse, pessoal, não se preocupe não, gente, está vivo, a alma ainda está nele aqui. Pronto. E Eútico levantou, normal. Então, acreditar numa coisa impossível, antes que acontecer, um milagre. Veja só, aí vamos ver o exemplo de Pedro. Atos, apostas aí, 9, 40. Mas Pedro fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Então, vamos ver o exemplo aí de Pedro orando, né? Gordocas. Então, veja só, Pedro orou, quando ele levanta a oração, ele já se dirige à morta, já sabendo que ela estava viva. Então, ele já saiu dali, acreditando no impossível. Todos, tem as pessoas até riram, pensando que é absurdo, que você não está falando que ela vai viver de novo. Então, ele foi lá e disse, levanta-te. Pronto. E a menina levantou. Então, veja só, que é uma fé sobrenatural, que entra, de repente, em operação. Você passa a acreditar que o impossível é possível. Veja no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o exemplo de Josué. Mandou o sol parar. Imagine, um ser humano, falar, sol para aí. Isso é absurdo. Mas, aconteceu, o sol parou. Imagine, mandar o mar abrir. Isso é absurdo. Não tem jeito. Como vai fazer o mar, de repente, abrir e deixar o caminho seco, o povo passar? Não existe isso. Mas, quando Deus fala, Moisés, cadê o que eu te dei? Está na sua mão aí um cajado? Fere as águas. Diga ao povo que marche. Então, veio uma fé de Deus para Moisés. Que, de repente, foi lá, bateu lá, em planta de água, abriu. Então, é preciso o quê? Que venha uma fé sobrenatural de Deus. Porque a nossa fé não atinge isso. Nunca nós vamos acreditar em uma coisa dessa. Então, é preciso vir uma fé sobrenatural de Deus. Esse é o dom da fé. Vamos à nossa parte 2 agora. Dons de curar. O que são os dons de curar? O tópico 1, o que são os dons de curar? O tópico 2, a redenção e as curas. E o tópico 3, a necessidade desses dons. Então, o tópico 1 aí, o que são os dons de curar? Então, são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Deus é quem cura. Ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafa, o Senhor Kisara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não-crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Marcos 16, 17, 18, Artes 3, 11, 26, 4, 23 e 31. Então, aí, dons de curar. Está no plural. Porque existem várias doenças e várias enfermidades. E é bom você entender uma coisa. Doença e enfermidade. Quando se fala em enfermidade, não quer dizer doença. E quando se fala em doença, não quer dizer enfermidade. São duas coisas distintas. Você pode ver que Jesus, a Bíblia diz o que? Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. São duas coisas. Por que doença? Doença é aquilo que causa dor. Enfermidade é aquilo que não causa dor. Então, por exemplo, alguém enxerga pouco, isso é uma enfermidade. Alguém ouve pouco, isso é uma enfermidade. Então, veja que existem várias enfermidades. Por exemplo, alguém tem medo excessivo. É uma enfermidade. Não causa dor. É medo. Então, alguém está com depressão. Alguém está aí com uma doença psicossomática, que é chamada. Isso é uma enfermidade. Isso é uma enfermidade. Não vai causar dor na pessoa isso aí. Agora, existe a doença, que é aquilo que causa dor. Então, por exemplo, cálculo renal causa dor, causa dor. Câncer, causa dor. Então, enxaqueca, causa dor. Então, existem várias doenças e várias enfermidades. E nós vamos ver que, muitas vezes, essas doenças e enfermidades podem ter como causa demônios também. Pode ser hereditário, herdado do pai, da mãe, do avô, do bisavô, uma doença ou uma enfermidade. Pode ser uma pessoa passou a ter, por exemplo, a pessoa toma todo dia, uns dois litros de Coca-Cola. Daqui a pouco, a pessoa está com úlcera. Então, ela mesmo causou. A pessoa fumante, daqui a pouco está com um xizema pulmonar. Então, são várias coisas. A pessoa bebe muita bebida alcoólica. Daqui a pouco, está aí com problema de rim. Então, veja só. São coisas que vão acontecendo e que muitas, nós mesmos, provocamos. A pessoa que come sempre com a comida e uma carne engordurada e tal. Então, são coisas que vão acontecer. Agora, existem as que causam dor e existem as que não causam dor. Agora, a coisa melhor mesmo é que Deus cura qualquer tipo de doença e enfermidade. Tanto faz. Então, temos que crer que nós podemos ser usados para trazer esse benefício às pessoas. As pessoas serem curadas. Agora, todo crente pode orar por alguém e a pessoa ser curada. Olha lá. Estes sinais seguirão os que crerem. E entre esses sinais está aí. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E os curarão. Está bem claro aí. Então, todo crente pode orar por alguém e ele ser curado. Mas não quer dizer que esse crente tem o dom de curar. Por quê? Quem tem o dom de curar, e nós acreditamos que é difícil, muito raro acontecer de alguém ser usado para curar todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade. Nós cremos que uma pessoa é usada em determinados tipos de doenças, em determinados tipos de enfermidades. Já em outros, não. Então, veja só que existem aí grupos de doenças e de enfermidades. E tem a pessoa que tem o dom para curar aquilo ali. Existe uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo que está no crente para curar aqueles tipos de doenças, aqueles tipos de enfermidades. Pode ver que às vezes uma pessoa vem, tem o dom de curar, vem e ora, ou diversas doenças. Aí a pessoa que tem, por exemplo, enxaqueca, dor de cabeça, que tem aí artrite, lucite e tal, é curada. Mas se ele orar para uma pessoa que tem um problema de coração, a pessoa não é curada. Então, parece que são especialidades que Deus usa pessoas naquele tipo. Então, foi interessante. Se nós olharmos a operação, dentro de um avivamento, você vai ver que acontece muito isso. Na igreja, todos deveriam ter dons. E cada um orava pelo outro. E ia se descobrir. Ah, isso aqui tem a especialidade que o Espírito Santo usa para curar certos tipos de doenças. Esse tipo de doença. Então, tem alguém com esse tipo de doença? A pessoa vinha e orava e a pessoa era curada. Era assim, organizado desse jeito. Mas, infelizmente, as pessoas não buscam dons. Então, existe esse grupo aí. São dons de curar, no plural. E nós vamos ver que as manifestações ocorrem, geralmente assim, de grupos e grupos e grupos. De doenças e enfermidades. Então, isso aí é uma grande arma na evangelização. Não é só para ser usado de crente para crente dentro da igreja. Mas, na evangelização, todos esses dons, eles são importantíssimos para a salvação de almas. As pessoas que são curadas, que são beneficiadas por esses dons, são pessoas que passam a ter mais intimidade com Deus. Passam a desejar mais estar com Deus. São pessoas também que vão buscar esses dons nas suas vidas, para que eles também possam ser instrumentos de Deus na operação desses milagres. Vamos ver aí no tópico 2, a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus Cristo no Calvário, ele, o crente, ainda guarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23 Enquanto nós recebemos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Então veja só, nós falamos lá que a causa das doenças pode ser nós mesmos, pode ser demônios, e pode ser hereditário também, herdar dos nossos antepassados. Agora aqui nós vamos falar de uma redenção que existe. Se nós pegarmos Isaías capítulo 53, lá diz que Jesus tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, além de pegar os nossos pecados sobre ele. E lá diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja só, existe aí uma redenção. Existe aí uma situação de aliança. Quando nós entramos em aliança com Deus, tudo o que nós temos passa a ser de Deus. Tudo o que Deus tem passa a ser nosso. Então nessa aliança, nós, as nossas enfermidades e doenças foram levadas por Jesus. Nós não tínhamos nada de bom para darmos nessa aliança. É uma aliança desigual. Que a palavra aqui é diatik. Lá no Antigo Testamento era berit. Eu dava para Deus, o que eu dava para Deus, Deus também tinha que me dar. Agora, no Novo Testamento, a palavra no grego é diatik. Quer dizer, eu dou para Deus só coisa ruim, não tenho nada de bom para dar. Agora, Ele me dá tudo de bom. Que é a aliança desigual. Baseado no quê? Na graça de Deus. Então, não mereço. Não tenho nada de bom para dar. Então, Deus me dá o que Ele tem de bom. Então, veja só. Minhas doenças e enfermidades aí, Jesus levou no cruz. Então, se nós pudermos crer realmente nessa aliança, nessa redenção, só por isso aí, nós já recebemos a nossa cura física. Agora, o que ocorre muitas vezes é que até a própria pessoa que ora pelos outros, também adoece. Também tem problemas de saúde. E nós temos aí, pela Bíblia, que um dia nós vamos ter aí a nossa ressurreição, esse corpo.